Eu vim falar uma coisa séria com você. Essa é a minha filha, Raquel. É isso mesmo que você está pensando. A filha da Kelly é minha filha. Eu adorei a ideia, mas eu não tenho nada da execução. Fica com a minha filha. Ai, que legal. Você é... Não, não. Você tem que se esconder agora. Posso passar uns tempos aqui com você? Fala como eu quiser. Quem é você pra mandar em mim? E você tem um monte de amigos estranhos. Ninguém virou bandido, marginal ou ladrão. Mas sim, sexualmente frustrado. Alguma vez eu falei mal da Kelly. Tirando até a noite? Não, isso é perfil antiviscate. Será que é seu? Oi? Eu quero que você me ligue no mesmo segundo. Certo, mas fica tranquila. Você me chamou de mãe? Não, chamou. Chamou sim que eu ouvi. Ué, ele é meu pai. Quero saber tudo sobre ele. Ela me chamou de pai. Pô, nunca ninguém me chamou de pai. Desculpa te perguntar isso, mas... Do nada você aparece aqui e diz que é minha filha. Mas você só está aqui pra fazer as coisas que sua mãe não deixa? Não, eu vim pra te conhecer. Mas o que custa fazer umas coisas fora das regras da dona Kelly? Eu tenho um beijo no Flavinho. Não me conta essas coisas. Sei lá, pra você não achar que eu sou um cara que o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada de interessante. E da onde você tirou que isso é interessante? Olha só a pedra que eu achei. Ô, o Brito aqui, ele é teu pai. Não é teu avô. Os avôs que fazem isso, eles estragam o apetite da gente, deixam ver televisão. Ó, foi o meu avô que me apresentou o Chaves. Eles estão gravando televisão. E aí, eles estão gravando televisão. E aí, eles estão gravando, filha. E aí, eles estão gravando, filha. Eu não perdi a textura do bora, filha. E aí, eles estão gravando. Ai, eles estão gravando o amor. E o que você diz é que minha vida é bem simples Você não gosta de meu ponto de vista, você acha que eu estou muito sane